Salve galera, beleza? Eu sou o Alexei e hoje galera estamos aqui para iniciar uma nova série Pela primeira vez Alexei está trazendo para vocês uma série de dinossauros Galera, se preparem porque a série vai ser simplesmente incrível Então para você começar com aquele naipe, com aquela empolgação que eu estou Se prepara porque a intro vai estar passando para vocês aí agora Galera, agora que vocês já viram a intro, sejam bem-vindos à nova série Mundo dos Dinossauros Onde a gente vai trabalhar para conseguir fazer os dinossauros voltarem à vida E também conseguir ganhar Os dinossauros, vem aqui para você ver o negócio Eu acho que eu preciso ir no banheiro Alexei Olha você, eu estou aqui Não, não está legal não Alexei, eu estou meio tonto Olha aqui, eu acho que eu estou muito legal Você não está muito legal não Alexei Eu acho que eu estou muito legal O que aconteceu com você? Eu acho que eu estou passando bem mal aqui Alexei, Alexei, Alexei Oi Está vindo, está vindo Está vindo o que, está vindo o que O que é isso, velho? O que é que é que é essa? Oxi, oxi Mas galera, vamos lá, vamos começar essa bagaça Porque no início temos muito trabalho a fazer E o nosso primeiro objetivo é contratar o nosso querido mascote O que sei Que é a minha segunda A minha segunda alma Eu sou Alexei e ele é o que sei Como? Como não vai contratar ele? 10 mil Não, é uma Kuboistori só Uma Kuboistori Mas ó, seguinte galera Para você que ainda não entendeu Basicamente juntei um modpack enorme de dinossauros Para a gente fazer uma série simplesmente incrível Então como eu e o Static e o Sair Ah, não dá, velho Não dá Eu olho para trás Está o Static caído Igual a borras Estou lindou Não estou bem Eu não consigo, mano Eu não consigo Não vou entrar para gravar essa série, não Galera Deixa eu tentar explicar agora Basicamente Estamos em uma série Onde juntei o maior modpack possível de dinossauros Para a gente tentar aprender junto com vocês E recriar os dinossauros de volta à vida, tá? Primeiro de tudo Nosso primeiro objetivo é tentar contratar aqui o que sei Que vai ser o nosso mascote Igual eu expliquei Vamos trabalhar, rapaziada Precisamos de Koboistori Aonde que a gente pode conseguir? Vamos lá, Sairi Não, não foi muito inteligente Tem uma vila aqui do lado A gente pode muito bem vir aqui e pegar uma picareta Não pensou nisso, né? Está vendo? Rebolar você sabe Agora vou usar a cabeça não, né? Rebolar é o estático Eu não sei fazer isso, não Ah, é Eu só fico no chão caído Esqueci desse ponto aí Verdade Exatamente Vamos lá, gente, ó Cadê você? Cadê você? Cadê você? O quê? Tem um dinossauro aqui, velho O que é isso aqui? Eita, tem um rato aqui, rapaziada Vou nem falar o que é Parece um amigo nosso Cadê o estático? Deixa eu ver o que você encontrou aí Ah, isso aqui é aquelas vilas Deve ter item por aqui, mano Se a gente encontrar Não tem nada na verdade Olha aqui, tem um dinossauro aqui, Alexei Mentira Oh, que legal Mano, isso aqui Está parecendo aquele centro de escavação Que o pessoal usa para encontrar fóssil Para criar dinossauro Não está parecendo? Tem uns quentistas aqui, ó Peraí, peraí Tive uma ideia, rapaziada Vai dando uma olhada pela vila Eu vou tentar descer e conversar com eles Olha aqui, olha aqui, olha aqui Calma aí, rapidão Deixa eu ver o que eles trocam com a gente Eles dão pá Deixa eu ver esses aqui Eles dão um papel Esse papel de quê? Olha ali Troca duas esmeraldas por um plaster Andibandage Deve ser para a gente conseguir pegar Mais fósseis por aqui Mas, ó Já marca essa localização, galera Porque aqui a gente vai poder conseguir Fósseis mais rápido, viu? Esse lugar que a gente está Olha aqui, olha aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Eita Mano, o que é isso daqui? Onde vocês estão? Estamos num lugar que é muito bizarro, velho Olha aqui, parece que tem fóssil Galera, vamos conseguir uma picareta Tem fóssil aqui do nosso lado Isso aqui vai ser muito bom para a gente Algo no baú, sérios É bom que a gente está na vila E a gente tem comida, né? É, então Vamos morar aqui por enquanto? Olha isso daqui, olha Isso daqui, olha Eu acho que pode ajudar depois, ó O que é isso daqui? É o fóssil recorde Isso aqui, eu acho Cadê você? Tem um leão branco aqui Mano, é muita informação O Beto adorando isso Cadê você, ó, sérios? Não, o Static, na verdade Cadê o Static? Eu estou do outro lado da vila, eu acho Oh, o Static, você percebeu Que ali em cima tem uma Uma ilha roxa flutuante? Dá uma olhada aí para você ver Ali em cima, dá para a gente ir lá depois Para a gente explorar o que tem lá Cadê o Static? O que você encontrou? Aqui atrás de você, Static Aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver o que tem de bom Signas bons Mano, muito bom, velho Parece que a gente vai ter uma facilidade Para conseguir fazer as coisas aqui Não vai ser tão complicado assim, não Ah, o leão branco Caramba Mano, será que ele ataca a gente? Pera aí, deixa eu pegar um pouco de madeira Ah, é um leão, né? Olha aí, sim Peguei a madeira Sério, só a primeira missão Vai lá ver se o leão ataca a gente Ah! Faz-se para ele assim, sério só Tchau, leão Ele é bonitão mesmo Chega perto lá, Static Vamos ver se ele ataca a gente Doeu Morreu Ah! Corre! Sai daí, Sério Pelo amor de Deus Acho que ele é meu amigo Gente, vamos trabalhar A gente está enrolando muito Estamos levando muita brincadeira E somos cientistas importantes Então a gente precisa trabalhar Vou conseguir madeira para a gente Vamos lá Preciso de Coboistone também Para a gente pegar uma picareta boa Toma aqui, ó Quem precisa de madeira Pega aí Eu vou lá pegar um pouco de Coboistone para a gente Por aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ó, vamos ter Galera Gente, o leão me matou Mas é burro também, hein Tá vendo? O que ficou atacando ele? Ele ficou com raiva, viu, filho? Estou ficando com fome Vamos pegar esse leão para a gente domar ele depois Para a gente colocar aí uma jaula Pode ser Estou falando atrás de mim Mano, eu quero Fazendo essa série Eu quero fazer um local muito grande Colocar várias jaulas Prender vários dinossauros Recriar todos os dinossauros que existem Vai dar para fazer muita coisa, mano Vai dar para fazer muita coisa Então, ó Será que tem algum dinossauro que se merece de um leão? Mano, Sairos Eu fiquei sabendo que existe um dinossauro robô Existe dinossauro do gelo Um dinossauro órtico Tem muita coisa, mano Dá para a gente fazer muita coisa nessa bagaça Vamos começar a fazer a nossa picareta Que a gente já falou sete vezes que vai fazendo O que eu fiz até agora Né? Quando você está fazendo, eu estou pegando comida aqui para nós Boa, boa, boa E você, Sairos? Você está fazendo aí para ajudar o time? Não, eu estou pegando a comida ou é? E aí, Sairos? Não era você que estava pegando a comida? Então, mas eu estou Tudo bem Eu estou com um pack de cenoura aqui Tudo bem E você? E você? Tudo bem, Wilson Peraí, como é que você está com três packs? Você acabou de começar a pegar? Então, peraí Não, eu comecei antes Aham Sim Só tem um 24 Só tem um Quando a gente vai para baixo da água tem um Ai Galera, onde estava o fóssil? Eu consegui a picareta de pedra para a gente Vamos lá pegar o fóssil Está aqui do lado Está aqui do lado O que você não está mais aqui não Eu estou aqui perto de uma vila Eu acho que eu encontrei onde estava o fóssil Deixa eu dar uma olhada Estou aqui perto de uma vila? Encontrei Eu vou tentar pegar aqui, gente Estou quebrando Eu estou achando que precisa de picareta de iron para quebrar eles Mano, não dropou nada, rapaziada Pelo visto, a gente vai ter que encontrar a iron primeiro Para depois conseguir pegar esses fóssil Que sim, tem um village que ele vende fóssil Fóssil? Mas ele pega o que? Esmeralda? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Mano, se ele vender fóssil Vai ser muito fácil para a gente conseguir criar o primeiro dinossauro já Cadê você? É artiólogo É Esmeralda Pior Já contratou o Xei? Já contratou o Xei? Ah, é verdade Contratou o Xei Peraí, deixa eu ir lá Contratar a rapaziada O nosso primeiro objetivo era contratar ele É, verdade Eu esqueci desse porém Porém, pervai Que eu estou muito empolgada para fazer Ou eu não sei se o pessoal de casa sabe Mas essa daqui vai ser literalmente A minha primeira série de dinossauros aqui no canal A primeira de muitas Né? É isso Vamos lá Agora a Xei está contratada Vamos embora, meu querido Siga nos bolos Vamos lá Esse aqui vai ser nosso mascotinho Que vai ajudar a gente a encontrar dinossauros Cadê o Xei? Você conseguiu pegar um fóssil já? Não, né? Precisa da Esmeralda A Esmeralda? Galera, eu acho que é melhor a gente conseguir pegar a Iron Porque assim a gente faz a picarita e minera o fóssil mesmo Até mais fácil Primeiro Ó, vamos ficar aqui por aqui perto Porque a gente pode morar por aqui por enquanto Já que a gente nasceu por aqui perto mesmo Vamos naquela caverna da frente Para a gente conseguir um pouquinho de Iron Bem aqui, ó Sim, sim Vamos lá, galera Gente, não se esqueça de comentar muito para a gente Que tipo de dinossauros vocês querem Que a gente faça renascer primeiro Porque basicamente Como os dinossauros Eles foram extintos Depois de um certo meteoro A gente precisa juntar os fósseis dele Criar umas máquinas Chocar e aí sim Os dinossauros vão voltar à vida É basicamente assim A gente vai ter que criar os dinossauros É A gente vai ter que realmente criar os dinossauros Porque eles foram mortos, né Pelo incidente lá do meteoro E outra coisa Eu não falei para vocês Mas tenha chance Ah! Estádio que Tem um rato me atacando Tem um rato? Ele está atacando Ele está atacando Está apega o tamanho do rato Isso é a famosa ratazana Bota aí, ela vai Está apega Você viu o grito dele? Aham Ele foi chamar os amigos dele, filho Toma cuidado Gente, nossa primeira caverna Vamos enenar por aqui mesmo Você não ajuda a gente a bater nos bichos, não? Como assim? Eu acho que não Acho que ele é um animal Tipo eu Bem calmo Entendeu? Ele é um animal É bem calmo Ele é bem calmo Ele é um animal bem tranquilo Ele não bate com ninguém, não Ele é bem calmo Estou soando de raiva Sem piadas internas Galera, sem piadas internas Sem piadas internas Você escutou alguma coisa? Bom, galera Eu encontrei um fóssil Hã? Um plant fóssil? O que isso faz? Não sei, a gente pode ver depois Mas guarda Mano, eu vou pesquisar aqui Plant fóssil Qualquer tipo de coisa nova Que você achar, Alexinho Guarda Não, eu vou guardar Eu vou deixar o pessoal comentar pra gente O que isso aqui pode ser feito Mas o que eu realmente quero encontrar Nessa caverna é iron Pra gente conseguir pegar os fósseis Porque não dá pra pegar com picareta de pedra Pelo visto Eu acho que nem que vai ter iron Essa caverna foi bem cocô, mano Não encontramos nada Ei, você tá ficando com fome, não? Eu tô Dá pra você andar, por favor Tome, tome, tome Aêê Tomei suave Uhul Pronto Vambora Já ficou a noite? Não Nossa, eu tô escutando uns barulhinhos aqui dentro Eu também tô É porque dentro da caverna Começa a ficar um som estranho Faz eco, você viu que da hora? Faz mó eco, mano Eu vou ficar quieto Eu não vou sair fora Tem um rato nadando, velho Mano, vamos sair dessa caverna Não tem nada, só tem rato atacando a gente Pelo amor de Deus, velho Aí fora Olha a hora, Alexi A gente saindo da caverna Parece que tá de noite E a gente chega aqui na frente todo dia Pior que é verdade Mó bugado, mano Mas, gente Precisamos encontrar uma caverna, mano A gente precisa de iron Pra começar a fazer os equipamentos mais fáceis Pelo menos Picareta, espada Armadura se precisar também Né? Porque sem picareta A gente não vai conseguir quebrar os fósseis Pra criar o dinossauro E eu tava fazendo Não vai fazer a gente cavar pra baixo? Não vai Pode ser Vai cavando pra baixo estático Enquanto isso Eu vou mostrar pro pessoal aqui Porque as máquinas que a gente vai ter que criar Basicamente são feitas em ordem Porque a gente usa uma Pra usar na outra E da outra a gente cria outra coisa É muito complicado É um processo bem demorado Mas pelo que eu tô vendo aqui Lá vem Lá vem O que que foi, Sarah? Eu não vi a caverna aqui Mano, a gente vai precisar mais de minério, rapaziada Headstone Olha lá Ouro Headstone de novo É só isso pra criar as máquinas Headstone Ouro Iron E diamante Só isso Pra gente fazer as caras Olha esse Tem um arqueólogo E tem um cara que mexe com a genética Ele vem de seringa Ah, esse arqueólogo Eu acho que era ele que tava quebrando aquela caverna Que pegou os fósseis Tava ali embaixo Tipo, um esmeralda Dei seringa vazia Mano, você tá ligado com isso aqui A gente injeta, né? No ovo Pra criar o DNA Sim, sim Na verdade, a gente injeta o DNA dentro do ovinho Isso aqui Isso aqui pode ser muito bom A gente vai ter que fazer isso aqui no futuro Mas é isso, Tati Conseguiu a caverna pra gente? Tô cavando pra baixo aqui faz 3 anos Mas não achei Vem cá, sério Vamos lá junto com ele Vamos ajudar o Static Pelo menos pra seguir um Iron Porque, pelo amor de Deus Primeiro episódio Não deu nem um Iron ainda Tô sem picareta agora Tô chegando Tô chegando aí Vamos lá Manos Eu quero muito Tentar fazer de primeira Um dinossauro chamado Brachiosaurus Brachiosaurus Acho que se fala assim Pra quem não tá ligado Esse é aquele dinossauro Que tem um pescoção gigante Ah, eu sei, eu sei Ah, aquele dali é meu aliado Uhum Tem outra chamada também Velociraptor Tem o T-Rex Tem o... Tem o TAM Eu não conheço o TAM É, tem o Tricerar Mano, tem muito Essa série O objetivo mesmo É a gente aprender com vocês Todo tipo de dinossauro que existe Porque nenhum de nós três é que manja Essa é a real Nenhum de nós três é inteligente o suficiente A gente vai ter que aprender junto com vocês E aí, Static Outro algo? Ele falou que a gente não sabe Mas eu sei de tudo Então fala aí Que você sabe Você sabe que você fala Você fala errado, né? Eu sei Por isso que eu nem falo Eu nem sei Eu fico quieto Calado Só aprendendo Como se fosse a primeira vez Tenho oito Vai servir? Me dropa uma Tô descendo aí com você Vamos conseguir pelo menos o minerinho Toma aí, ó Pegou? Que camada que a gente tá? A gente tá na camada Quarenta Vamos descer um pouco mais, Static Desce aí junto comigo Eu vou tentar produzir com Mano, eu não encontrei um iron Eu peguei um ovo de Mandeirinho Eu achei um pássaro Eu peguei Ovo de que? Onde você conseguiu isso? Acho que ele conseguiu um ovo de pássaro, hein? Eu acho que eu também consegui Se der pra gente De domar os pássaros Pera aí É um pássaro dinossauro Ou é um pássaro pássaro mesmo? Porque tem tipo aquele lá O que o Static não sabe falar O pterodáctil Pterodáctil Ah, ele aprendeu Ele aprendeu Mas, ó Isso Você viu? Você viu? Tá vendo no chat? Não Tô, 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 tô Não sei Talvez aqui tem o mod da Fênix, Alex Que é aquele mod das avesinhas Porque a Fênix também é um dinossauro Eu não sei se a Fênix é um dinossauro Acho que ela é mais uma ave Porque, ó, eu sei Eu não conheço tantos Mas um dinossauro que eu tô ligado Que tem asa e voa É aquele pterodáctilo Ele realmente é um dinossauro Que tem uma asa e tem um bicão grande E ele voa Se não tiver errado Ah, que da hora, então Oh, já achei ouro Já achou ouro? O mais importante a gente não achou Que é o iron Mas vamos encontrar A gente precisa pelo menos conseguir dois iron Dois iron já vai ajudar demais Demais mesmo Sim, sim, sim Mano, eu tô achando que é o seguinte A primeira máquina que a gente vai ter que fazer Vai ser o DNA Synthetzer Esse DNA Synthetzer A gente vai precisar pegar aqui cinco iron bruto normal Fazer uns circuitos que vai precisar de iron e ouro É, eu acho que é basicamente isso mesmo Mano, a gente vai precisar Nossa Não, galera Vai ter que minerar muito, mano Que bugado, velho Nossa, que bugado, velho O que que foi, sério? O que aconteceu? Eu achei o ovo de... De ave De mandeirinho Mandeirinho Mano, o que é esse negócio? Sabe o que é mandeirinho? Hum Um peixe Um peixe? Uhum Ó, dá pra você domar o peixe, então, hein Eu acho que é isso E aí, Stati, encontrou algo? Te encontrou até Faridansh Aquele negócio que vai pra... Pra fazer as asas, sabe? Mano, eu encontrei Glória, eu encontrei, Stati Controu, controu Eu já ia xingar que eu encontrei redstone e não encontrei iron Pelo amor de Deus Mas, ó, já quero avisar pra vocês O único O único comando que vai tá valendo nessa série pra gente tá utilizando é o TP Porque até a gente ter uma casa Até a gente construir aquele carro do parque dinossauro Até a gente ter o helicóptero que vai ajudar a gente a se movimentar A gente vai poder tá utilizando o TP Entendeu? Pra facilitar o nosso caminho Então já começa Pode se usar a primeira vez Me dá TP aqui Encontrei iron pra gente fazer as coisas Ó, eu encontrei aqui, ó Eu já encontrei, ó Esmeralda Fire Dust E ouro A esmeralda, Stati Vamos aproveitar e bora subir depois lá Pra gente trocar com o village que o Salles encontrou Sim, sim Se tem coisa aí Eu tenho Vem pra cá, vem pra cá Tô colocando isso pra assar Maravilha Vamos pegar esses áreas Vamos pegar aqui a redstone Pegar o ouro que você encontrou também Aí ajuda muito Cadê? Você tem madeira pra mim? Eu vou ter que fazer outra picareta Pega isso aqui, ó Pega isso aqui, ó Aqui embaixo Aí, ó Foi mal Pega aqui, ó Isso aí, ó Boa, boa Já coloca pra assar Mano, vai ficar faltando Você tem madeira aí, Sairos? Vai ficar mal faltando a nossa madeira Da hora que a gente tá aqui coisando E o Sairos tá lá O Sairos tá lá no outro lado Lá Sairos, pega madeira e vem do ATP É, pega madeira Você quer muita madeira ou pouca? Não, umas duas só pra fazer picareta Não, não Só pra fazer um stick só Sim Sim Porque a gente não tem nada pra fazer Oh, vocês tem noção que a gente demorou Dez minutos pra contar um iron Eita Ô, Stati Olha isso daqui Que isso? Que que é isso, mano? Quebre ele aí pra ver que dropa Que que é? Vulcânico e roche Hã? Rocha vulcânico Mano, se eu não tiver errado Nesse mod também existe Erupção, erupção É, então isso que eu ia falar Nesse modpack eu também coloquei coisa de De meteoro E coisa de vulcão Que são relacionados aos dinossauros Então é bom a gente tomar cuidado Porque vai que entra erupção do nada isso daí Dropa aqui, Sairos da madeirinha Valeu Peguei, peguei, peguei Tenta dar uma olhada aí, Stati Enquanto isso eu vou fazer aqui a nossa picaretinha Pra gente já fazer a nossa Nosso primeiro fóssil, no caso, né? Dá pra gente comprar Cadê? Você pegou as esmeraldas ali em cima? Não, tem que fazer coisa de iron, né? Eu já tenho Me leva lá O meteoro vai cair Vai cair aonde? Mano, vamos lá, vamos lá Pega as coordenadas, ô Sairos Vamos lá ver esse meteoro caindo Dá pra gente ver Porque ele dropa Depois que ele cai Quando ele tá quente Um certo minério Que dá pra gente fazer armadura Armadura, picareta Tem, eu já coloquei, já coloquei Tá safe Tá de boa Eu vou dar barco Que eu vou até lá Tá, ó Já encontrei redstone Já encontrei lápis lazuli Já encontrei iron Tá bom, galera Tem good aqui, tem good aqui Eu vou pegar Bora pegar rapidão Porque a gente tem que subir E ver esse meteoro caindo, mano Quero muito ver isso daí Porque, ó Basicamente É história em falar Mas o que acabou O que fez na extinção dos dinossauros Foi o meteoro É, mano Então Mano, imagina se cair outra aqui Aí que acaba mesmo tudo de uma vez Tem que tomar cuidado Pra só pra não cair um meteoro Na nossa casa Se não tiver um laboratório Então O que que isso aqui é, Stati? Que esse minério azul aqui Qual minério azul? Ele não quebra com picareta de iron Olha aqui a porta de mim, tá vendo? Olha aí Eu não sei Ele não quebra com picareta de iron Deve ser outra picareta Mas, ó Só hoje a gente já conseguiu pegar Uma boa quantidade de minério Que vai dar pra gente fazer A primeira máquina, pelo menos Só que a gente vai precisar do fóssil Antes disso Porque a primeira máquina Se eu não tiver errado Ela pega o fóssil E transforma o fóssil Em DNAs Pra gente criar certos dinossauros Cadê a redstone que você falou? Aí, o gold Na verdade é o gold Aí tem a esmeralda Que aí tá aqui, ó Me segue depois Pera, deixa eu pegar só esse goldzão aqui Que a gente já sobe lá Ó, mais redstone Ó, maravilha Tá vendo? Todo mundo tem muito trabalho Aí a gente consegue Então retorno Olha isso A gente já tem os materiais Pra fazer uma máquina Dá pra fazer a primeira máquina Pelo menos Boa Cadê a esmeralda? Siga-me Siga-me, meus bons Bora lá, bora lá Sai que sim Pronto Cadê você? Aqui, ó Quanto que tem? Tem uma só? Ah, eu não vi em volta Mas acho que tem só uma Cara, mas é muito bom Só de você ter encontrado Já a esmeralda de primeira Vamos pegar ela Aê Isso aqui também é o roxo Isso aqui é... Eu esqueci o nome É a metiche É a metiche Vamos pegar também Que eu não sei o que faz Acho que dá pra fazer coisa com isso aí também Fechou Ó, por segurança Eu vou marcar um endpoint aqui embaixo Ô, Static Pra gente voltar aqui depois É isso que eu ia falar Aproveita que tem o journey map Vamos marcar aqui Caverna Agora bora voltar lá pra cima Pra gente conseguir Eu tenho o teleporte aqui, ó Dá DP em mim, Static Cadê? Qual que era o village que o Sari tinha falado? Que dropa o... Arqueólogo Arqueólogo? Ele tava onde? Ele tá lá em cima Aqui, ó O piame e o marronzinho Encontrei, encontrei Eu acho que é esse daqui É esse aqui, né? É esse aqui mesmo Ah, ele dá pá Esse aqui ele dá o plaster de bandages Esse aqui não vale muito a pena não Tem um em cima Esse aqui de cima Que eu acho que vai ser bom, viu? Vamos tentar pegar dele Se ele der pelo menos um fóssil pra gente Eu acho que já facilita muito o trabalho Aqui, acho que é esse daqui, ó Que ele falou Eu bati sem querer Eles vão cobrar muito mais caro Cadê você, Static? Tô aqui na casinha Quer ver? Vou te mostrar Te encontrei, te encontrei Tô chegando Nossa, agora eles vão ficar muito mais caros Eu bati sem querer neles Olha esse carinha aí Mano, ele tá cobrando 5 por 1 Não era 1 por 1? Então, eu acho que é porque eu bati nele Ah, mano, que ódio Não vai dar pra gente conseguir os nossos fósseis Oxe, eu consegui um biofóssil Ah, não Eu consegui um já Olha aqui, Static Eu tenho o primeiro fóssil, tá? A gente já Eu só não sei que tipo de coisa Dá pra fazer com ele Mas olha aqui, ó Caramba O desse mod, se eu não me engano É que a gente precisa fazer o Analyzer Analyzer, esse mesmo Pra analisar o DNA O DNA, o fóssil Pra analisar o fóssil Pra ver se vai vir o DNA Pra ver se vai vir o DNA de um dinossauro É, tem a possibilidade Porque pode vir ou não Então, pra isso Que a gente vai ter que explorar esse mapa muito Pra conseguir uma boa quantidade de fóssil Eu tô pensando assim, de leve Da a gente conseguir No próximo episódio Já subir naquela ilha ali de cima, ó Porque lá pode ter itens Ou não também, né? Eu não sei muito bem Aquela ilha que tá ali em cima Aquela ilha roxa Pode ser que a gente consiga também Eu acho que aquela ilha é de slime É de slime? Mas isso costuma ter muito item lá não, né? Não, é mais de slime Se você quiser fazer a botinha de slime, sabe? Ah, dá pra fazer a botinha no próximo episódio Pra facilitar o nosso andamento aqui na série Acho que dá pra fazer isso daí Manos, falta fazer máquina Falta criar Falta trazer o dinossauro da vida Mas hoje vamos começar a nossa primeira série Nossa primeira aventura Onde a gente vai criar dinossauros E outras criaturas também Que podem ser muito bizarras, tá? Então, esse vídeo vai chegar no final Espero muito que vocês tenham gostado muito da nova série Peço que todo mundo que manja aí de dinossauro Me ajude Porque igual eu já expliquei Eu não manjo nada de dinossauro É a minha primeira vez É a minha primeira série trazendo dinossauros Então me ajude aí Porque eu prometo pra vocês Que a gente vai tentar Fazer tudo que dá até o final da série, tá? Então pra você curtir Não esqueça agora de deixar o like Se inscreve no canal Ativar o sininho Que tudo isso é importante Pra ajudar Que sei A saber que vocês curtiram a série Fechou? Então é isso, galera Eu vou no Nenso E fui! Tchau, tchau, tchau